Fala galera, ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera, beleza? Então galera, é o seguinte A pedido de alguns inscritos aí no canal Eu vim trazer pra vocês a diferença aqui entre esses chips de desbloqueio Vamos lá Muita gente pergunta se realmente vale a pena desbloquear Um Xbox Clássico com algum desses chips de desbloqueio Bom, na minha opinião, tá? A sua opinião é a sua e a minha será a minha Eu respeitarei a sua e você respeitará a minha, né? Então vamos lá Se eu tiver uma placa versão 1.0 até a versão 1.5 Eu jamais colocaria qualquer tipo de chip desse aqui Qualquer tipo de desbloqueio que vai instalar um chip desse aqui Jamais Nas versões 1.0 até 1.5, tá? Que aceita estravamento via BIOS Que é o melhor estravamento Assim você não precisa ficar frecheando a BIOS, né? Dos chips pra poder aceitar HD 2TB, certo? Agora se você tem uma placa versão 1.6 E não quer de jeito nenhum fazer um soft mode Porque tem dificuldade pra instalar o sistema Tem medo de perder o destravamento porque é um HD de 2TB e tal Então vamos lá Se você tem uma placa 1.6 E quer instalar qualquer chip de desbloqueio desse Você tem que entender uma coisa A maioria desses chips aqui são falsificados A maioria Não estou dizendo esses por exemplo Isso aqui é só um exemplo só, tá? Mas a maioria são falsificados, né? E quando eles são falsificados Eles não aceitam flecheamento Ou seja Uma BIOS Apagar a BIOS original que está aqui E instalar uma BIOS que suporta HDs maiores que 120GB Se o seu flecheou, ok Ele também pode ser falsificado se ser flecheado, né? Geralmente os que são falsificados que não aceitam flechamento São aqueles chips azulzinhos Que é o... Eu até esqueci o nome do chip É o chip todo azulzinho, né? Ele não aceita flechamento de jeito nenhum Até esqueci o nome dele Aqui, mas... Beleza É... E aqui Nesse canto aqui Vocês podem estar se perguntando Que chip é esse aqui? Esse chip aqui, cara É difícil de achar ele hoje em dia Você acha até assim Sei lá Você vai numa assistência técnica Que tem uns Xbox clássicos lá parados Com defeito Pode ser que você encontre um chip desse desbloqueio Certo? Esse aqui é o Dual X3 Ele é usado mais nas placas 1.6 E ele tem dois aqui, ó Como vocês podem ver Esse aqui são dois É... O famoso SST, né? Que é a BIOS do chip, né? O nome já diz aqui, ó Dual X3 São dois CI Instalado nesse chip E eles são flecheados Para suportar a HDT de 2TB E fora que essas BIOS São totalmente customizadas, certo? Essa marca SST aqui pra BIOS É bem comum você encontrar Até no próprio Xbox clássico, né? Na BIOS original dele mesmo Lá no... Desculpe No DSOP, né? Então é bem comum você encontrar A minha opinião Sobre as placas 1.6 É que Se eu tiver um chip Desbloqueio desse Qualquer um desse Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o soft mode É... Depois de fazer o soft mode Eu vou desabilitar o chip, né? Pra não correr risco De danificar a placa, né? E... Quando eu precisar Sei lá... É... Por exemplo Ah, eu... Corromper o sistema, né? Perdi os arquivos Eu quero formatar de novo Sem perder os jogos, né? Porque claro que se der um erro 16, 21 Qualquer outro tipo de erro Você não vai conseguir dar boot no CD Porque o soft mode não permite isso, né? Mas... Com o chip Você tendo um chip desabilitado Você habilita ele novamente Instala o soft mode novamente E... Seja feliz, né? Então a minha opinião é essa É... É pra isso que serve o chip Te dar um suporte ali Quando você tem um soft mode Certo? Eu não... Sei lá Eu não gosto É opinião minha, tá? Eu não gosto de chip Desbloqueio É... Já vi muito chip Danificar a placa E as pessoas falam Ah, é mentira É... A placa que estraga Não é, cara Não é Tá falando Tem 5 anos que eu Mexo com esse videogame E tem 5 anos que eu Assim... 5 anos da minha vida Perdidos praticamente Pesquisando sobre esse console Que você não acha conteúdo Em lugar nenhum E eu por incrível que pareça Eu trouxe no canal Aqui um site Meio que coreano Sei lá É... E que o cara falava Sobre esse chip aqui Ele falava É... Mais ou menos assim Após instalação De um mod chip, né? É... Externo Bios corrompida E chip danificado E lá Ele tira Esse CI daqui, né? Ele tira esse CI daqui E regrava a Bios Pra esse chip E depois Ele faz A instalação Do chip, né? Normal E liga o videogame Daí o videogame funciona Só que quando ele remove o chip O videogame não funciona Aí ele vai lá E remove O CI Do... 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 Do Xbox clássico Da placa mãe mesmo A Bios mesmo Do Xbox Ele tira o CI da Bios Lá do Xbox E... Coloca no gravador de Bios Lá Que ele tem lá E regrava a Bios novamente Aí ele mostra O videogame ligando Sem o chip instalado Então... Daí vocês percebem que É... O chip pode se danificar A placa mãe Certo? É... Não só Corrompendo a Bios Mas quando você tem Uma placa mãe Que tá com Com a cacaça metálica Já zoada Cheio de zinabre Já oxidada, né? Esses pontos de solda Que tem aqui Por exemplo Em alguns modelos Né? Não tem o suporte Desse aqui, ó Pra ficar no alto O chip, né? Então já instala Dessa forma aqui, ó Diretamente na LPC E instalando diretamente Na LPC Fica aqueles pontos De solda Por baixo da placa mãe E aqueles pontos Vão encostando Na carcaça metálica Que tão ali Gerando um curto, né? É... Até porque Que se vocês repararem bem Quando aquela carcaça metálica Ela oxida Ela vai juntando Umas camadas Assim até formar Uma... Uma montanhazinha Assim de resíduos, né? De oxidação E aquilo vai encostando Na placa mãe, né? E você não percebe Você só percebe Quando você realmente Tem vontade lá E deixa a preguiça de lado E vai lá Dar uma limpeza Ou remover até mesmo A carcaça metálica Mas então, galera É isso aí É um vídeo simples Só pra explicar Pra vocês aqui É... Eu tenho aqui Quatro chips Aladim Certo? Quatro chips Aladim Esses seis aqui Provavelmente Também É... É algum controlador Aqui também Não sei pra... Qual é a parte Que ele funciona aqui Eu só sei que isso aqui Realmente é a BIOS, né? É... Mas é tudo a mesma marca Tá vendo? Como vocês podem ver É tudo a mesma marca Deixa eu ver o nome aqui Latice É tudo a mesma marca Esse, 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 esse A SST também É tudo a mesma marca Porém Esse aqui é um Dual X3 E esses aqui são Aladim, né? É... Tem alguns que tem Até um Aladim mesmo Um desenho do Aladim aqui Desenhado Nessa parte aqui, ó Mas é bem ruim, galera Pra você decifrar O que é falsificado O que não é Entendeu? Porque tem o XT X... Acho que é o desbloqueio O... O chip Aladim E tem o XT2 Acho que é o nome XT2 Que geralmente ele tem O suporte Pra LCD, né? Ele tem um monte De conexão aqui E ele tem o suporte Pra... Pra LCD Mas então, galera É isso aí É um vídeo básico mesmo Só pra... Mostrar pra vocês A diferença aqui Entre esse chip mesmo É isso aí Eu acho que vale a pena Vale Mas só pra deixar Como suporte Não... Não compensa muito Deixar esse chip Instalado não Até pelo tempo Também, né? Já é um chip antigo Tal... Não sei Vai depender de vocês, né? Tinha até uns modelos Desses aqui, ó Mais antigo Do Aladim Que aqui Vinha uma BIOS Você podia colocar A BIOS aqui em cima, né? Se o chip, claro Tiver funcionando Você colocava a BIOS Por exemplo Do Xbox Clássico E flechava junto com essa Certo? Aí você podia pegar Essa BIOS E colocar no lugar de volta Na placa-mãe do videogame Mas é isso aí Esse aqui é o meu chip Que eu uso Pra placa 1.6 Né? É um Dual X3 Muito bom Customizado Bonitinho As BIOS Já reconhece a HD Até de 3TB Né? E... É o que eu mais uso Aqui é ele Nas versões 1.6 Mas uso mais Pra fazer soft mode Mas eu tinha uma... Uma não, né? Tinha uns 5 consoles 1.6 E nenhum deles Eu deixei isso aqui instalado Que eu tenho dois, né? Deixei isso aqui instalado E esse é um chip Que eu não vendo Não troco Até porque é uma raridade Eu encontrar dele Funcionando, né? Mas... De qualquer forma Eu sempre prezo Pelo soft mode É bem melhor Do que um chip Desbloqueio Pela questão Estética do videogame Pra não ter... Qualquer tipo de problema Até porque sabemos Que a placa do Xbox clássica É muito nojenta Qualquer coisinha É curta Qualquer coisinha Você perde ela Certo? É... Então é isso aí, galera É... Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês Ajudarem na vaquinha, né? Tem a vaquinha online Enrolando Muita galera Já tá participando Quero contar com vocês aí Que não puderam ajudar Mas se puder compartilhar Eu também agradeço De qualquer forma Beleza? Então é isso aí, galera Deixa o like aí no vídeo Quem não se inscreveu A gente se inscreva no canal E... Tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.